Tudo beleza? Pessoal, eu estou aqui com esta língua falsa. Nossa, ela é muito gosmenta. Ela está caindo, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Gente, ela é muito perfeita. Ela tem até os porozinhos da língua. Não sei se dá para ver. Porque hoje, hoje eu vou trollar o Rui, pessoal. É isso aí. E essa língua vai me ajudar a trollar o Rui. Eu vou explicar para vocês tudo como é que vai funcionar. Mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. E se inscreva também no meu canal Família Jacobovic. Eu sempre posto vários vídeos divertidos lá. Vale a pena conferir depois desse vídeo. Então, acompanhe o vídeo. Então, galerinha, eu estou com tudo isso aqui que eu vou explicar para vocês. Como é que eu vou trollar o Rui? Eu aproveitei que o Rui saiu hoje cedo para surfar. Falou que ia demorar. Ia surfar com um monte de amigo. Ia surfar em um lugar longe. E aproveitei para organizar essa trollagem aqui para fazer hoje com ele. Coloquei aí o tripé. Não sei se vai estar pegando perfeitamente, né? Porque, obviamente, não tem ninguém para me ajudar aqui. Então, o tripé está aí. E peguei aqui tudo o que eu vou precisar. Gente, o mais importante. Olha isso, gente. A língua falsa, gente. Deixa eu ver qual é o lado certo dela. Aqui. Porque ela tem um risquinho no lado certo. Vou mostrar aí de pertinho para vocês. Ela é muito gosmenta, muito nojenta. Igual uma língua verdadeira mesmo. Eu não consigo. Gente, não sei se pegou aí na câmera. Tentei mostrar aí de perto. Essa língua daqui eu procurei, procurei, procurei. E acabei comprando ela online. Consegui comprar por ela num site online. Para poder fazer essa trollagem aqui com o Rui. E aí, pessoal. O que eu falei para o Rui? Eu falei que hoje a gente ia gravar um vídeo de truques de mágica. Que eu tinha visto um vídeo muito legal num canal no YouTube com truques de mágica. E que hoje a gente ia fazer um truque de mágica. E o truque de mágica vai ser o seguinte. Que eu vou conseguir passar um palito através da língua. Como truque de mágica. Que não vai machucar. Que não vai dar problema nenhum. Que eu aprendi esse truque. Então ele vai ser o meu auxiliar de mágica. E eu vou ser a mágica. Só que, pessoal. Essa língua daqui, ó. Quando você puxa. Deixa eu ver se eu consigo abrir o palitinho aqui para vocês verem. Eu não vou fazer agora. Porque eu não sei se já fica um furo nela. Como eu nunca testei. Não sei se ela já vai ficar furada. Então eu vou furar ela só na hora da trollagem mesmo, gente. Ó. Vou furar. Deixa eu tentar mostrar aí de perto. Eu não sei se vai mostrar. E vou furar. E é uma língua de silicone. Eu acho que é silicone isso. Uma língua falsa. E aí eu vou falar assim para o Rui. Rui, vamos lá. Vamos fazer o truque de mágica. Acho que o pessoal vai gostar muito. Ih, esqueci de pegar o palito. Deixei lá na cozinha. Quando ele for pegar o palito. Eu já vou colocar a língua na boca. Que eu vou deixar escondida no meu bolso. Deixa lá. Aí eu coloco. Aí quando ele chegar com o palito. Eu vou pedir palito e sal. Que eu vou falar que o truque é feito com palito e sal. Ele vai trazer um pouquinho de sal. O palito. E eu vou falar que colocando sal. Eu vou conseguir atravessar. Óbvio que é mentira, né gente. Como um truque de mágica. Que não vai machucar. Que é um truque que eu vi. Gente. Óbvio que é mentira. Nunca façam isso em casa com a língua de vocês. Que é verdadeira. Tem que ser ó. A língua falsa pra fazer essa trulagem. E aí quando ele trouxer. Eu já vou ter colocado a língua dentro da boca. E vou puxar. E aí. Vou furar. Só que quando eu furar. E o palito atravessar. Eu vou começar a gritar muito. Vou começar. Como se tivesse furado de verdade. Com muita dor a minha própria língua. Vou falar. Pega alguma coisa. Pega papel. Pega água. Quando ele for pegar a água e o papel. Vem o segundo ingrediente. Super importante dessa trulagem. Que eu vou fazer nesse potinho. Vai estar guardado também no meu bolso. Que é o sangue falso. Gente. Assim que ele for pegar o papel. Eu vou derrubar sangue falso aqui. E aí. Vou ficar assim. Tô sangrando. Tô sangrando. Pra ele voltar. E aí. Quando ele estiver desesperado. Eu aviso que era uma trulagem. Gente. Então pessoal. Eu vou mostrar aí pra vocês. Vou posicionar de novo o tripé. Pra vocês verem direitinho. Como é que eu vou fazer esse sangue falso. Vou guardar ele bem escondidinho. Aqui por dentro da calça. Pra não dar pra ele ver. E vou guardar a língua também. Bem escondidinha. Pra não dar pra ele ver. Pessoal. Já fiz uns testes aqui. Já até usei um pouquinho. Pessoal. Da glucose de milho. Que é o que a gente vai precisar. Ainda não consegui chegar na cor perfeita. Vamos ver se a gente vai conseguir agora chegar na cor. O que a gente vai precisar. Glucose de milho. Tá. E a gente vai colocar aqui. Ó. Vou colocar bem pouquinho. Porque não vamos precisar muito. Né gente. O corante vermelho. Que é um corante alimentício. Aquele corante que a gente usa pra fazer slime mesmo. Vou colocar bastante do corante vermelho. E aí. No vídeo que eu vi no YouTube. Você pode usar o corante azul. E o preto. Caso vermelho. Não fique muito legal. Você pode ir misturando até chegar no tom. Vou colocar um pouquinho mais do corante vermelho. Gente. Vamos ver como é que vai ficar. Vou tentar. Aqui nas minhas outras tentativas. Acabou ficando muito escuro. Então vou tentar primeiro acertar com o corante vermelho. Gente. Vamos lá. Vamos ver. Já tá começando a ficar uma cor mais parecida. Eu vou pôr uma gotinha só do azul. E vamos ver se agora fica direitinho. Porque aí ele dá uma escurecida nesse vermelho do sangue. Gente. O azul. Vamos misturar bem. E agora gente. Eu acho que tá aparecendo bastante sangue. Eu vou colocar ele um pouquinho no congelador. Pra ele ficar um sangue mais grossinho. Porque eu tô achando ele muito ralo. E aí eu vou deixar um pouco no congelador. Tá vendo? Gente. Eu não sei se vai dar aí pra ver pra vocês. Vou colocar um pouquinho na mão pra vocês terem uma noção. Tô achando ele muito ralinho. Aí a gente põe um pouquinho no congelador pra ele ficar um pouquinho mais. Mas olha só como tá aparecendo o sonho, gente. Não sei se vai dar pra ver aí. Gente. Como eu nunca tinha feito. Eu demorei aqui. Fiz várias tentativas. Me sujei. Mas eu acho que finalmente eu cheguei na cor certa. E eu acho até que a consistência tá legal. Mas vamos deixar um pouquinho na geladeira. Pra poder dar uma encorpada. E depois, gente. Eu vou passar pra esse potinho daqui. Esse potinho. Pra caber dentro da minha calça. E vou tirar tudo na hora, gente. Então acabou dando certo. Bem legal. Vou só colocar ali no congelador. Ai. E agora é esperar o rechegar. Deixa eu limpar tudo antes que ele chegue. Dico. Fica aí certinho pra eu posicionar aqui a câmera. Tá bom aqui? Acho que tá bom. Tá uma luz legal vindo do sol. Acho que vai ficar legal aqui hoje, né? É. Tá uma luzona. Tá bonitão aqui. Ficou bem legal. E tu quer que eu faça o quê? Tu vai ficar... É aquilo que eu te falei. Tu vai ficar de assistente só. De mágico. E eu vou ensinar um truque pro pessoal. Aí eu vou mostrando. E você vai me ajudando com o que eu pedi, tá? Beleza. Tranquilo. Só ir pedindo. Tipo, vou falar. Ah, pega isso. Pega aquilo. Aí você fica me ajudando e comentando o truque. Vê lá se tá legal pra mim. Tá bom. Show de bola. Luz tá boa mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Fala! Galerinha! Tudo beleza? Hoje nós viemos aqui pra fazer um super truque de mágica que a gente vai ensinar para vocês. Eu vou passar um palito através da minha língua. Mas isso é um truque só. Caramba! Tô curioso pra ver isso, gente. É um truque só. Não vai passar de verdade. Não vai machucar. É um truque que eu aprendi muito legal no canal. E a gente vai mostrar aí pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó. Muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. E se inscreva também no canal Família Jacubovi, que eu sempre posto vários vídeos divertidos lá. Vale a pena conferir depois desse vídeo. Siga a gente também no Instagram, Mundo da Rei do Rui. É isso aí. Então, acompanha o vídeo! Bom, galerinha, então vamos começar. E pra esse truque, eu vou precisar que o meu assistente... Ai, meu Deus! Eu sou assistente! Sim, minha mestra! Me ajude! Nós vamos precisar de palito e sal. Eu deixei lá na cozinha. Você pode pegar pra mim, assistente? Tá aqui o churrasquinho? Não! O que eu quero ir lá? Palitinho de dente e um pouquinho de sal. Sal e palito! Você tem certeza que vai fazer isso? Uhum! Você treinou isso mesmo? Meu Deus do céu! Mais? Mais! Nossa, eu não teria coragem, não! Ai, meu Deus do céu! O que foi? O que foi, Renata? O que foi? Papel! Papel! Tá aqui, Renata! Aqui, 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 aqui! Tá aqui, ó! Ai, tô sangrando! Meu Deus do céu! Tá sangrando! Tá sangrando! Vamos... Ah, tá bom pro médico! Vamos pro hospital! Vamos pro hospital, Renata! O palito tá atravessando a tua linha, tá sangrando até a tua mão! Ai, meu Deus do céu! Não sei o que eu faço! Ai, que nervoso! Fala, gente! Tá rápido! Fala sério! Poxa! Poxa, foi engraçado! Tá brincadeira! Tô aqui desesperado, vendo o negócio saindo na tua mão! É uma língua falsa! Não, não! Não, não! Trollagem tem limite, tá? Poxa! Ficou chateada? Não, fiquei preocupada! Você se machucava! Que mó trabalhão pra bolar essa trollagem pra você, ó! Que isso! Olha aqui, ó! Aqui, ó! Pô, pensei que tivesse com o palito atravessado na língua, cara! Trollagem! Que isso! Trollagem! Nossa! Vou conversar com você, peraí! Não fica assim, não, pô! Deu o maior trabalhão pra eu conseguir organizar essa trollagem aí! Fiquei preocupadaço, cara! Bom, pessoal! Bom, pessoal, o Rui ficou chateado, porque com essas coisas, assim, de se machucar não se brinca, né? Mas, gente, todo mundo aí, a galerinha sabia que era uma língua falsa, porque eu já falei pra eles! Gostei nem um pouco dessa trollagem! Gostei nem um pouco dessa trollagem, senta lá! Gostei não! Ah, mas você já me perdoou! Já, já, mas essa você pegou muito pesado! Gente! Fiquei muito preocupado! Pô, imagina se você me visse com um negócio atravessado na língua! Vai da língua pro outro! O gajo lá embaixo! Não, não joga não! Foi muito difícil conseguir essa língua, gente! Minha linguinha de estimação! Pessoal, o Rui já me perdoou, sim! É um tipo de trollagem que não é legal fazer, porque machucado, né? Não é legal brincar, mas... O Rui pega pesado nas trollagens comigo, eu pego pesado de volta! Vai ver, que eu vou preparar agora! Ah, nada disso! Pessoal, eu preciso de muito like! Foi muito difícil fazer essa trollagem com o Rui, preparar tudo! Não rir na hora, foi muito difícil! Ele ficou muito desesperado! Então, galerinha, deixe sempre, ó, muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal! E ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos! E se inscreva também no meu canal Família Jacobovic! Eu tenho postado vários vídeos divertidos lá! Vale a pena conferir! Agora! Então, nos vemos no próximo vídeo!